Fala galera do YouTube! Beleza, beleza! Mais um vídeo do GXCM e hoje vim trazer mais um vlog pra vocês, um bate-papo aqui, fazendo aquele vlog em cima da moto. Como sempre, comprometido, vamos estar cada vez mais trazendo vídeo pra vocês, rodando assim de cima da motocicleta. O vídeo de hoje vamos estar comentando aqui pessoal sobre o assunto crítico do motociclismo, que eu acho válido comentar, porque muitos canais por aí, muitos formadores de opiniões, não tem coragem de comentar. Mas o GXCM tem, e o assunto não é criar polêmica, não é gerar polêmica nenhuma, e sim simplesmente dizer a verdade em si, tudo que se passa no motociclismo. E eu estou falando sim, os pontos, né galera, da parte negativa do motociclismo que nós vivenciamos aí em nosso cotidiano, na nossa vida motociclista. É muito bonito, todo mundo fala que é lindo, maravilhoso, mas também todos nós sabemos que tem uma parte crítica aí que muitos não gostam de abordar. Mas se você chegou agora e não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever, ativar o sininho da notificação e não sair do vídeo aqui também, sem deixar a sua opinião nos comentários aí, né, o que você acha dessas ideias, o que você acha dos bate-papos aqui do canal. Porque o canal GXCM é isso, vamos comentar opiniões, vamos comentar sempre aqui a minha opinião, respeitando sempre a opinião dos demais seguidores e outros criadores de conteúdo, mantendo sempre a harmonia e a nossa interação de uma maneira saudável. Bom pessoal, vamos falar aí sobre essas partes chatas do motociclismo, né, tem alguns tópicos. E eu escrevi uma matéria no blog do meu site, tem uma coluna lá, crônicas, inclusive eu vou até deixar o link na descrição aqui, se você quiser ler também lá, caso você não tenha muito tempo para assistir vídeo, você pode ler também, pelo menos uma vez por semana. Nós vamos estar trazendo aí crônicas do motociclismo em nosso site connectmotors.com.br. Bom pessoal, falando né, sobre o lado ruim, né, do motociclismo, aquele lado que a gente não se orgulha, né, sempre tem, tudo na vida tem, o lado bom e o lado ruim. E quando eu falo do lado ruim, pessoal, separo em vários tópicos, tem a parte do preconceito, tem a parte da exclusão, né, tem a parte da intolerância, tem a parte do, vamos dizer, da propagação, né, da intolerância. Então, vamos lá, começando pelo preconceito, né pessoal. Hoje em dia no Brasil, principalmente, né, nunca fui para fora do país, mas no Brasil vivenciamos um vasto preconceito no motociclismo, que eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo por eu falar isso, mas é minha opinião. Mas eu não estou mentindo, isso é fato, eu próprio já vivenciei isso. Preconceito em diversos aspectos, preconceito começando principalmente por cilindrada. O preconceito por cilindrada começa quando pessoas que tem uma moto maior, uma moto melhor, né, tem preconceito com motinhas pequenas. Esse já é um dos preconceitos mais críticos que tem. Segundo, pessoal, do preconceito ainda, é o preconceito com a classe, né, preconceito com a classe trabalhadora, que trabalha em cima da moto. Muitas pessoas, próprios motociclistas, veem a galera, os motofretistas, a galera que trabalha na entrega, como loucos, como pessoas que são amotociclistas, que não levam motociclistas a sério, entram naquela imérito de discussão de motociclismo ou motoqueiro, que eu acho uma balela, uma verdadeira besteira. Todo mundo que pilota moto é piloto de moto, não interessa se é motoqueiro, motociclista, como diz o Dolinho, motoquista, seja lá o que você quiser dizer. Todo mundo é igual. Se você pilota uma moto custom, vai pro boteco e encha a cara de cerveja lá no clube, ou se você pega e vai tomar café na padaria com a sua moto, de 100 mil reais, e o carinha que pega a moto ali, a motinha cinquentinha e vai fazer entrega, uma pop 100, ele é motociclista, todo mundo é motociclista. Então, esse preconceito é a maior ilusão que existe. Ainda falando sobre preconceito, pessoal, tem o preconceito de cilindrada, tem o preconceito de marca, as pessoas têm preconceito de marca. Eu posso falar pra vocês, a gente tem que começar por a gente, né? Eu tinha muito preconceito sobre marca de motocicletas, hoje em dia eu passei a ver de uma maneira diferente, eu passei a olhar com outros olhos para o motociclismo e ver que tudo tem lado bom e lado ruim, e toda motocicleta, toda marca de motocicleta, ela sempre tem algo bom a oferecer, tem prós e tem contras, e cabe a nós entender e respeitar isso e aprender a não ver com preconceito, entendeu? Então, esse é um pensamento crítico do GXCM, aquela análise racional. E ainda falando sobre preconceito, eu já falei que tem o preconceito de cilindrada, o preconceito de classe, né? Trabalhadora principalmente, mas sofre aí com preconceito de motociclismo, a exclusão por marcas, né? Tem também o preconceito de exclusão por marcas, e também, pessoal, tem a intolerância de opinião. Esse é o pior que existe, que acaba disseminando aí discurso de ódio, onde as pessoas acabam perdendo aí, acabam se despudorando aí e utilizando palavras de baixo calão e tal, em discussões bobas, principalmente em grupos. Eu vivencio isso diariamente. Como criador de conteúdo, às vezes você solta um vídeo com uma chamada um pouco polêmica, que faz parte da estratégia e tal, de retenção de atenção. E aí as pessoas vêm e já soltam, tipo, aquele discurso vago, aquela frase pronta, tipo, esse cara é maluco, entendeu? Usa outras palavras até mais agressiva e tal, que não é bom. Isso é ruim. As pessoas, muitos motociclistas aí, quando tá lá na pista, falam que é bonitinho e tal, viram o motociclismo, viram a irmandade. Mas até o primeiro irmão desconcordar, discordar dele. O irmão discordou dele, não teve uma concordância, ah, meu Deus do céu, aí já virou. Já virou treta já. Já virou bagunça, aí já brigam, já discutem, já xingam tudo. Cadê a irmandade, galera? Cadê a irmandade? Cadê o respeito? É o que eu sempre cobro. Cadê o respeito? Tem que ter respeito. Não pode ser assim. Não pode sair por aí xingando todo mundo. Você, quando eu falo do discurso de ódio, as pessoas têm que entender que você tem todo o direito de expressar a sua opinião. Só que você pode expressar a sua opinião de maneira plausível, educada, sem ofender as pessoas também, né? Isso é o certo. Isso é o ético a se fazer. Então, eu fico, de certa forma, triste quando eu vejo certos comentários. Até mesmo se vocês entrarem agora, eu convido vocês a entrarem no grupo do Facebook aí e vai analisar as últimas postagens que eu fiz no grupo XT. XTZ250, XT... Se você entrar lá agora, na última aplicação que eu fiz, vocês vão ver o tanto de discurso inapropriado que tem. As pessoas, uns de maneira sarcástica, outros de maneira ofensiva mesmo, de maneira preconceituosa, porque a pessoa acha que o criador de conteúdo não pode expressar a opinião dele, ele não pode fazer algo chamativo, algo que expresse a opinião dele, o ponto de vista dele, que é o principal. Então, esse é um dos piores que tem. Se a pessoa faz a modificação na moto, se o cara vai lá, altera alguma coisa na moto, o cara já cai matando em cima. Um episódio recente que nós temos visto aí que virou assunto nos grupos aí foi a modificação do amigo nosso, que ele fez a modificação na moto dele. Eu mesmo, minha opinião, achei bacana pra caramba, mas virou um reboliço nos grupos. A galera xingando, criticando, porque não respeita. Fala que o cara é louco, o cara é demente. Galera, cadê o respeito, né? É isso, é isso que eu cobro. Isso é o lado tóxico do motociclismo, como eu sempre digo. Esse é o lado do motociclismo que ninguém se orgulha. Eu não me orgulho disso e, pelo contrário, eu sinto vergonha dessas pessoas que têm esse comportamento. Mas, galera, é isso. Temos aí o preconceito de classe também, onde nós somos excluídos. Eu tiro por... Vou falar a verdade. Tem certas pessoas, certos motociclistas que compram a moto aí e já acham que é o tal. Lógico que ninguém é obrigado a ser gentil com ninguém, mas não custa nada ser educado, né? E eu percebi, eu vou falar pra vocês, uma experiência minha que eu tive, que quando eu tinha uma Teneré... Quando eu viajava com uma Brose 150, era uma coisa. Quando eu passei a viajar com a Teneré 250, já mudou um pouco, já melhorou. Quando eu passei a viajar com a Teneré 660, aí já mudou mais ainda. Ou seja, algumas pessoas só dão atenção para as pessoas, se você tiver... Para você, se você tiver uma moto ali maior, se você tiver uma moto um pouco mais equipada, se você usar equipamentos caros, se você usar dispositivos na moto, né? Que mostre poder aquisitivo e tal. Isso é... Eu acho totalmente bobo, entendeu? Bobo. Essas pessoas que fazem isso, que medem você pelo que você aparenta ser. Então, totalmente desnecessário. Eu falo porque quantas vezes as pessoas já passaram por mim, tipo motociclistas aí, eu viajar quilômetros e quilômetros junto com o cara na pista, você parar num posto para abastecer, o cara encosta e passa e vira a cara, né? Isso não é motociclista. Esse não... Quando eu disse para você, ele é um motociclista, porque ele pilota uma moto, mas ele não vive a essência do motociclismo, que é a irmandade, né? Que é... Que é a paixão, a união. Isso aí, ele não sabe nem o que é isso. Então, só lamentos. Mas é isso, pessoal. Foi mais ou menos isso, os comentários aqui que eu trouxe no vídeo de hoje. É um vlog mesmo, é um vlogão diferente aqui do DXCM e o canal sempre vai abordar esses assuntos, porque se é para melhorar o motociclismo, se é para expor a nossa opinião, se é para dar voz à galera da rua, então conte com o canal do DXCM. Tamo junto, beleza? Valeu, valeu! E até o próximo vídeo. Fui!